O Brookhaven já está todo preparado, porque nesse vídeo, galera, nós vamos estar entrando no filme de Meu Malvado Favorito e fazendo as skins dos personagens. É isso mesmo que vocês ouviram, pessoal, porque como vocês estão vendo, eu tô aqui, né, com a minha skinzinha super soft, gente, que eu fiz com a roupinha do Minion, super fofa, né, gente, uma toquinha também. E eu simplesmente amei essa skin aqui, galera. Comenta aí uma nota de 0 a 10 pra skin super fofinha de Minion que eu fiz. Além disso, pessoal, como vocês podem ver, né, eu fiz uma decoração gigante aqui no Brookhaven. Eu coloquei as cores, né, gente, todas dos Minions. Coloquei ali, ó, gente, estrelinhas amarelas, luzinhas amarelas e azuis. E até as árvores, gente, sim, até as árvores estão ali amarelas pra combinar com o vídeo de hoje, que é dos Minions. Aliás, já comenta aí, pessoal, vocês gostam dos Minions? Eu decidi trazer esse vídeo pra vocês porque eu sei, né, pessoal, que recentemente lançou mais um filme do Meu Malvado Favorito e eu pensei em trazer aqui as skins de alguns personagens. Então, né, pessoal, bora lá começar aqui a fazer as skins de Meu Malvado Favorito no Brookhaven. Vamos lá então, né, galera? Já tô aqui no editor de Avatar pra gente tá fazendo a primeira skin que vai ser do Gru, isso mesmo. Então, bora começar aqui tirando, né, os acessórios que a gente tá usando e também mudando o corpo pra esse corpo aqui, tá, gente? Agora, vamos vir aqui pra colocar o primeiro código e esse código aqui, gente, ele vai ser da cabeça do Gru. Então, bora colocar aqui, né, pessoal, o código e agora sim, prontinho. Gente, olha essa cabeça do Gru, é muito igualzinho mesmo, né, gente? Até o nariz dele é igualzinho. Agora, esse próximo código aqui, pessoal, é da blusa dele. Então, bora colocar aqui, né, pessoal, e prontinho, já colocamos. E agora, esse último código vai ser o código da calça do Gru. Então, bora colocar aqui, né, galera, esse código, isso. E prontinho, gente, a nossa skin do Gru tá basicamente pronta, né? Eu achei muito bonitinha e também muito igual ao personagem do filme. E sério, gente, eu achei principalmente a parte mais legal, que é essa cabeça do Gru, né, que é exatamente igual à cabeça dele no filme, gente, com esse narigão gigante aqui, né? Mas eu amei muito esse skin aqui, mas comenta aí, vocês também gostaram? Mas então, galera, bora lá pra mais um personagem de meu malvado favorito que a gente vai tá fazendo nesse vídeo, que no caso é a personagem. Bora começar, como sempre, tirando os acessórios. E agora, vamos tá colocando esse código aqui, pessoal. E, gente, ó, eu vou colocar o cabelo primeiro, que é o primeiro item. Vocês vão tentar adivinhar que personagem é, gente. Só pelo cabelo, né, já dá pra saber. Mas agora, vamos lá colocar aqui o código do rostinho dessa personagem, gente, que é esse código daqui. E olhem só, gente, assim, basicamente já dá pra saber que é a Agnes, gente. Uma das filhas do Gru. E eu acho ela simplesmente muito fofinha. Mas agora, pessoal, esse próximo código aqui é da blusa dela, que é essa aqui. Agora, esse próximo código vai ser da calça dela, né, gente? E sério, pessoal, eu acho ela fofinha demais. Então, bora colocar aqui o código, né, pra gente completar essa skin. E agora, vamos lá pro último código, gente, que é de um item muito fofo, que super combina com ela. Então, vamos colocar aqui, né, pessoal, esse código. Agora, vamos fazer um ajuste, né, pessoal, que é diminuir o tamanho dela, porque ela é uma criança, né, então ela é mais baixinha. E pronto, galera. E olhem só qual era o item que eu tava falando. Esse unicórnio aqui de pelúcia muito fofo, né, que pra quem viu os filmes sabe que a Agnes tem um unicórnio de pelúcia. E eu acho ele muito fofinho, galera. Olha só, eu achei que fez total diferença na skin. E ficou mais fofa ainda. Mas comenta aí, né, pessoal, vocês acharam essa skin da Agnes fofa ou não? Comenta aí, deixa muito like também, porque eu tenho certeza que essa skin aqui merece, viu? Mas agora, bora lá pra mais personagens, né, pessoal, de meu malvado favorito. Bora, como sempre, tirar os acessórios. E também mudar o nosso corpo, galera, pra esse corpinho daqui, né, o primeiro corpo aqui do Brookhaven. E agora, pessoal, vamos lá pros códigos. Prestem bastante atenção pra fazer bem direitinho. Vamos lá, então, galera, colocar esse primeiro código daqui. E agora os personagens, só aqui pela roupa, né, já dá pra ver, que são os Minions, galera. Isso mesmo, a gente vai fazer as skins de alguns Minions agora. Então, bora colocar esse próximo código, que é da calça. E vamos lá, né, pessoal. Agora, a gente vai tá arrumando uma coisinha aqui, gente. Vamos colocar aqui o código da cabeça do Minion, né? Na verdade, tem várias cabeças, mas bora colocar esse primeiro código aqui, gente. E agora, prontinho. E olhem só que bonitinho essa cabeça de Minion, pessoal. Eu achei muito parecido, realmente, com o do filme. Eu achei muito legal mesmo, gente. Mas agora, bora mudar a cor do Minion pra cor preta, né, pra combinar aqui com a luva dele, né, gente? Porque não vai aparecer a cabeça dele, só essa aqui que a gente colocou. Mas a mão vai ficar ali com a cor que a gente escolher. Então, eu escolhi preto pra combinar com a luva. Então, prontinho, gente. O primeiro Minion já tá pronto. Eu achei ele muito fofo, né, gente? Com o cabelinho, eu achei ele fofinho demais, gente. Mas comenta aí se vocês também acharam. Mas agora, vamos lá, né, pessoal, aqui, ó. Diminuir um pouco. Porque os Minions, gente, eles são baixinhos, né? Então, tem que diminuir o tamanho deles mesmo. Só que, gente, olha só. Esse Minion, nota 10, achei fofinho demais. Mas agora, vamos lá, né, pessoal? Porque ainda não acabaram as skins. Ainda tem várias skins de Minions que eu vou mostrar pra vocês. Bora mudar o corpo pra esse corpo quadrado aqui, né, pessoal? Aumentar um pouquinho o tamanho. E vamos tirar essa cabeça daqui e colocar outra cabeça, né, gente? Então, bora pegar aqui no código, né, gente? Eu acho que talvez eu possa deixar a cor assim mesmo, né? De preto pra ser a luva dele. Então, galera, o que vai mudar, na verdade, é só o código da cabeça, né? E o corpinho também que eu coloquei esse quadrado. Bora, então, colocar esse próximo código aqui, pessoal, que vai ser uma cabeça diferente, né? De outro Minion. Então, prontinho, gente. Olhem só qual que é esse Minion, gente. Ele é bem altinho assim, né? Então, eu realmente coloquei um corpo diferente. E eu achei ele muito fofo também, pessoal. Ainda mais que ele tem esse olhinho do lado, né, gente? Meio desconfiado. Também tem uns fiapinhos de cabelo na cabeça, né, gente? Eu achei muito fofo também. E, gente, sério, essas skins de Minions simplesmente são super fofas. Eu super amei. E, gente, essa dancinha aqui super combina com o Minion, né, gente? Eu amei. Ainda mais a decoração toda amarela que eu fiz. Em especial pros Minions, né, gente? Então, tudo combina. Mas vamos lá, então, pra mais um Minion, né, gente? Bora tirar aqui a cabeça do Minion. Bora colocar agora outro corpo, gente, que é esse corpinho aqui. Que é o corpinho mais redondo, né? E agora vamos lá colocar o próximo código de mais uma cabeça de Minion, gente. E dessa vez, essa cabeça aqui tem só um olhinho. Então, bora colocar esse código aqui, pessoal, pra gente tá pegando mais uma cabeça de Minion. E prontinho. Gente, esse aqui é muito fofinho mesmo, porque ele tem um olhinho só, né? Os outros tinham dois olhinhos. Gente, ele é muito fofinho de verdade, porque ele é mais baixinho. Ele também tem esse corpinho mais redondo, né, gente? Parece um Minion bebê. Mas, galera, aliás, comenta aí qual é o seu personagem favorito de Meu Malvado Favorito. Vocês preferem o Gru, ou preferem os Minions, ou preferem as filhas do Gru? Comenta aí, gente. Comenta aí qual personagem você mais gosta. E, gente, aliás, os Minions, eles são muito fãs de banana. Então, é claro que pra combinar com os Minions, já peguei uma banana aqui no inventário do Brookhaven mesmo, né, gente? Pra combinar com os Minions, né? Porque eles amam muito banana, né, gente? Mas, então, pessoal, essas foram as skins dos personagens. Já comenta aí quais personagens eu devo fazer numa parte 2. E, gente, que isso? Do nada, eu tava aqui e apareceu os personagens que eu fiz, gente. O Gru aqui, o Minionzinho, bem pequenininho, né, gente? Super fofo. Ai, galera, sério, eu acho que esse Minion pequenininho, baixinho, de molho só, foi o que eu mais amei, gente. Eu achei ele muito fofo mesmo. E olha só, gente, o Minion gigante. Socorro, pessoal. Eles com a mesma roupinha que eu, né, gente? Simplesmente muito fofo. Mas, como eu falei, né? Ai, gente, a Agnes, super baixinha, super fofa. Mas, como eu falei, né, galera, comenta aí quais personagens eu devo fazer numa parte 2, né, gente? Porque meu mavado favorito tem muitos personagens, personagens novos também, né, gente? Então, comenta aí quais que eu devo fazer numa parte 2. Não esqueçam de se inscrever e deixar muito like, né? Porque essa dancinha aqui que a gente tá fazendo merece muito like, né, galera? As skins também ficaram muito soft. Comenta qual foi sua favorita. Mas, então, foi isso. Tchau, gente. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho